Música Bem amigos, movimentos de população, movimento pendular, porque esse nome, pense num carrilhão, aquele relógio que tem no canto da sala da vovó, olhe para ele quando ele faz esse movimento, tim-dom, tim-dom, vai e volta sem parar, daí que vem esse nome. Pensa comigo. Nas primeiras horas do dia, esta população da grande metrópole sai para o grande centro para trabalhar. Da mesma forma que a população das cidades periféricas, também chamadas cidades dormitórias, sai daqui para trabalhar aqui, olha. Então é uma onda humana saindo das cidades dormitórias e da periferia na direção do grande centro para fazer funcionar. Nas primeiras horas da noite, o movimento ocorre o contrário. Sai desse centro, vem para a periferia e também para as cidades dormitórias. Por isso é um movimento diário, olha. Vai e volta nas primeiras horas do dia para trabalhar, nas primeiras horas da noite para descansar. Típico das grandes metrópoles mundiais. Movimento urbano, urbano. A partir do momento que a indústria começa a deixar as grandes cidades e se dirigir para o interior, para a média e pequena cidade, você passa a ter esse movimento. Pessoas deixando os grandes centros na busca de emprego na pequena e na média cidade. E daí que as pequenas e médias cidades estão crescendo acima daquilo que elas podem crescer. E estão se desorganizando. Aquela cidade de interior tranquila, sossegada, onde o povo saia para fora para bater um papo durante a noite, não dá mais. Porque da mesma forma que as grandes cidades exportaram sua indústria, exportaram seu emprego para a pequena e média, exportaram também os problemas. Como é o caso dos crimes hediondos, que geralmente não ocorriam na pequena cidade e hoje está sendo comum, hoje está sendo banal. Então isto é fruto exatamente da descentralização da indústria a partir de 1995 com o neoliberalismo econômico. Movimento de transumância. Esse é típico de regiões rurais, áreas criatórias. Mais ou menos assim ele funciona. Ele é feito por criadores, povos pastores. Estes povos pastores sobem este tipo de relevo nas diferentes estações do ano. Qual a finalidade? Busca de pastagens para os seus arrebanhos. Então quando for inverno, eles estão aqui, na parte mais baixa do relevo, dando onde comer ao seu gado, ao seu camelo, à sua cabra. Terminado esse pasto, ele começa a subir. Para quando chegar o verão, ele estar aqui em cima, dando onde comer. Terminado o verão, ele retorna. Retorna ao ponto de partida. Como é que você vai definir isso para o examinador? Transumância é o movimento realizado por povos criadores. Quando? Nas diferentes estações do ano. Para quê? Busca de pastagem para os seus arrebanhos. Pense no Brasil. Pense no Pantanal. O Pantanal é uma área criatória. Durante o inverno, o Pantanal está seco. Não tem chuva, não está lagado. Então o gado está ali, pastando. Quando chega o verão e o Pantanal fica lagado, o gado sai dali e vai para Chapadá. Olha, movimento nas diferentes estações do ano na busca de pastagens. Por hoje é só. Muito obrigado. O Pantanal é uma coisa. O Pantanal é uma coisa. Legenda por Sônia Ruberti